e fala rapaziada do youtube beleza como é que vocês estão mandioca na área para fazer mais um teste pra vocês aqui hoje é o primeiro que estou começando não é mais um é mais um vídeo no youtube vocês entenderam né qual é o teste de hoje mandioca gtx 1050 da zotac de 2 gigabytes não é gtx 1050 ti tá rapaziada é o computador que eu vou estar utilizando é um i7 3770 não é o que eu vou colocar são 24 giga de memória ram ddr3 a 1600 megahertz o jogo está instalado no ssd de 480 giga ea fonte é uma 650 da corsair o avs então placa de vídeo 1050 de 2 gigas é isso que nós vai testar hoje fechou é a configuração que eu vou estar utilizando eu vou começar pela configuração baixa tá na pré-definição a minha resolução é 1366 768 eu vou ter uns fps a mais que a resolução 1920 por 1080 porém meu monitor não suporta 1920 por 1080 fechou deixa eu dar um aplicar aqui então e já vamos começando aqui de velho espero que vocês gostem mano quem tiver na dúvida sobre pegar uma placa mil 50 ou a mil 50 ti que com certeza um pouquinho melhor não então teste qualidade baixa 1366 768 16 por 9 o v5 desligado que é pra travar 60 fps no modo tela cheia escala de resolução 100 depois eu explico que é isso em outro vídeo brilho 1.0 o campo de visão 60 redimensionamento do jogo em 100 e o balanço da câmera desligado vamos vir aqui vamos começar um novo save game no modo novo fazendeiro desfazer toda a seleção de mod minha e vamos tentar começar o teste mano é eu tô tentando trazer esse teste aqui pra quem tiver na dúvida sobre comprar uma placa dessa em 2022 provavelmente né ou finalzinho de 2021 esse vídeo tá sendo gravado dia 12 de dezembro de 2021 é o jogo foi recém lançado tem praticamente um mês vamos dizer assim e vai ficar a dica aí pra quem quiser jogar mano se vê se a placa dá conta pra quem tá afim de jogar esse jogo eu já posso adiantar pra vocês só carregou aqui que eu não indicaria essa placa pra jogar porque eu vou só selecionar o personagem que vai ficar esse mesmo por padrão deveria ter salvado só o jogo no próximo é eu não indicaria indicaria 1.060 de 3 giga ou uma 1650 é eu não quero ver o tutorial ou porque ela dá muito ó tá vendo essas travadas eu tô caminhando com o boneco tá no w tá travada vocês podem ver o uso da gpu isso aqui dá uma melhoradinha após alguns segundinhos jogando tal tipo um minuto jogando dá uma melhorada que dá uma carregada mas a princípio é isso daqui a dar essas travadas todas lá eu vou destravar o fps que agora tem 60 certo o fps em si a botar em 100% de utilização essa placa que nem vai em 100% nessa qualidade mas estamos aqui 91 de fps quanto eu dou um giro no mapa dá essas travadas sabe se está tem acaba sendo bem ruim de jogar isso na verdade vamos tentar colher para vocês e como é colher acaba dando várias travadas mesmo da linha reta sabe só existe está triste engasgo na realidade vai ficando bem jogado se você para pensar ou pensa em gravar com essa placa essa qualidade é para você ver como demora eu vou contratar um funcionário e vou dar um tab o tp veículo para vocês eu tanto que demora muitas coisas podem ocasionar isto mas é o como eu disse eu não indico essa placa para isso pra esse jogo ela faz uma média legal de fps ou 606 fps mas na prática mesmo trava bastante pode ser o jogo uma otimizado que eu jogo vários outros jogos também esta fruta não pode ser plantada de agosto ou para mesmo olhar o que está plantando no siso se eu não me engano em agosto é soja ou não eu só queria plantar fazer um teste mais nada deixa eu dar uma olhada aqui no calendário porque está podendo plantar agora está podendo plantar canola vamos escolher canola vamos colocar para plantar e bom em geral seria isso o básico dá uma movimentada para lá e para cá com os veículos vocês terem uma idéia ficamos aqui na margem de 62 65 fps dando essas pequenas travadas que é o que realmente incomoda a gente eu vou salvar e vou mudar para o médio então beleza deixa eu salvar e mudar para o médio então prontinho estamos aqui no menu vamos mudar para a qualidade média fechou e já vamos iniciar sem muito corte sem nada no vídeo que é para vocês verem que realmente não tem nada demais no vídeo tá é deixa eu saber com quantos minutos que já tá esse vídeo tá com 4 minutos eu não quero deixar muito longo quero fazer no máximo 10 minutos a ser game 2 com todos os modos desligado vamos iniciar pré-definição média eu não sei colocar para contar para fazer as médias de fps ali que senão vocês conseguiriam ver 1% low esse tipo de coisa é mas eu procuro aprender para nos próximos vídeos trazer isso daí para vocês fechou e vamos que vamos tá piscando tá gravando né carregando o menuzinho deixa eu dar um pause aqui quando vou a já voltou já não precisa da pausa não e bom na qualidade média vamos dizer aqui o que que muda o que que não muda já de cara quando você olha para o monitor lembrando que eu não estou jogando em 1920 por 1080 fechou e bom qualidade média já viram que deu uma demorada a mais para iniciar né vamos estar destravando os fps aqui ó que está travado em 60 certo destravei os fps foi para 68 70 tá bom o fps em si tá bom e o gráfico também porém os stutterings é o que está judiando só que depois que você joga um minutinho ele dá uma melhorada né vamos mudar o primeiro tp olha tá muito é injogável desse jeito para falar bem a realidade ó a sombra mudou bastante alguns detalhações mudou bastante ó colocar um funcionário bom é bem desenjogável para te dizer a realidade isso que eu não tô andando muito longe pelo mapa tô fazendo serviços iniciais aqui ó ele já deu uma afirmada melhora para um pouco aqueles travamentos todos vamos lá bazar com a litadeira é seria isso basicamente ó 30 de fps 33 27 e tá na casa dos 57 graus 58 59 e tá subindo a temperatura ó ela se mantém nessa casa essa temperatura ó é meio que injogável tá vendo que eu tô tentando ficar do lado aqui dando essas travadas eu não tô conseguindo ficar do lado é bem complexo para dizer a realidade ó ó já deu uma melhorada uma estabilizada melhor de fps digamos que ficou nisso ó seus 50 quadros vai dar algumas travadas ó se eu der alguma andada mas dá um pouco mais jogável que o começo ó vamos dizer assim ó tá vendo aquela das engasgado o problema são esses travamentos não é o fps em si um assistente bloqueou o outro meu deus quanta inteligência unida no mesmo local ó deixa eu salvar e já vamos para qualidade alta né que é onde eu acredito que essa placa é capaz de seria o certo para rodar né estamos aqui no menos vamos para qualidade alta pré-definido aqui qualidade alta rapaziada eu vou dar um corte aqui na hora que for carregar o save game para adiantar um pouco o lado do vídeo sabe é não vou mudar nada de configuração vou colocar para carregar e boa tá bora lá iniciar carregou aqui rapaziada vamos dar um iniciar tinha dado um alt tab né vamos iniciar aqui a coisa vamos tomar aquele sucão d'água para nós ficar bem hidratadinho eu acho que a voz vai estar baixa no vídeo porque eu tirei o fone do lado da orelha mas é isso né vamos que vamos pode ver que de cara já demorou bastante para carregar essa vez também estamos aqui no nosso 50 58 56 de fps 92% de uso da placa 98 vou deslimitar o fps tá dando 100% que a placa consegue dar agora né e são os stunts que acabam complicando o lado né as travadas que estão dando ó vamos dizer que eu tô as duas mãos aqui ó do nada mexe ó vamos dar mais uma tipo as mãos tá aqui ó e tá tá travada ainda né vamos tentar mexer com os maquinários eu diria que seria injogável por exemplo não é jogável no alto eu vou estar trazendo um vídeo com o farm simulator 19 fazer um vídeo mais ou menos igual certo pra vocês verem a diferença de um farm pro outro porque o farm 19 eu consigo jogar no ultra com essa placa já vou adiantar vocês ó é muito travado não sei se a cultura em si acaba pesando mais ó e não é porque eu tô gravando não tá sem tá gravando é a mesma coisa o fps é o mesmo jeito tanto que eu não joguei nada de farm simulator ainda eu vou ter três horas na steam mais três horas fazendo teste muda gráfico pra lá muda pra cá beleza tá selecionado o peso da frente as três horas que eu tenho são três horas de teste que é mudando os gráficos pra lá mudando pra cá tentando deixar jogável mas achando a config ideal pra mim conseguir jogar o jogo vamos pegar o trator e vamos acabar o serviço que a gente tava fazendo que é levar ali no silo isso é pra vocês ter uma ideia eu apertei C pra mudar de câmera e eu não tô jogando em 1920 por 1080 vale ressaltar isso porque quem foi jogar em full hd ainda é pior eu acredito dando todas as travadas será que eu consigo passar antes da colher da beira? eu consigo vamos deixar isso daqui no silo que já deu pra ter uma ideia mais ou menos no alto como funciona um pouquinho pra frente aqui né cara o sol desse jogo tá sensacional vamos ali carregar mais uma mas pra isso pra mim carregar mais uma irei mudar os gráficos para o ultra e tentar ele lá carregar né salvar jogo já volto com vocês do menuzão estamos aqui de volta perfil vai ser o ultra muito alta né o ultra digamos assim não tá no ultra do ultra que tem como aumentar um pouco mais ainda mas eu nem vou aumentar porque vocês vão ver que é que é doideira né quando a minha placa nova chegar eu vou mostrar pra vocês o ultra do ultra aumentando mais do que esse daqui já voltamos aí estamos de volta tá carregado o jogo clicamos em iniciar e vai dar esse lindo e belo stuttering esse lindo e belo travamento mais conhecido popularmente bom é injogável o Farm Simulator 22 com essa placa os meus drivers estão atualizados hoje como eu disse é dia 12 de dezembro de 2021 estou com o último driver fiz a verificação ali e tal o que a placa aguenta é isso mesmo ela jogaria na casa dos 40 a 50 fps isso aqui está correto porém os travamentos que são complicados dá para sentir grandes diferenças no gráfico deixa eu tentar jogar aqui vamos virar para o céu aqui para ver se está 60 fps destravei o fps para dar tudo que a placa tem de poder e temos esses lindos e belo stutter gravamentos conhecido ficaria injogável na minha opinião no ultra com essa placa eu posso estar tentando trazer o config ideal para ela entre o médio baixo ou alguma coisa no alto mas do médio ali eu acho que é o que dá para arriscar com ela é o baixo ou o médio no farm 22 eu dei tab no veículo ali pode ver que vocês estão ouvindo o barulho da coletadeira mas não teleportou o boneco para lá ainda é teleportou para lá vocês vão ver que até a câmera vai mexer eu estou com as mãos para cima aqui tomar meu sucão d'água agora de boa foi dado tab olha agora que foi vim para cá quer ver quando começar a colher aqui o gráfico não está tão coisa bonita assim também não vamos elogiar o farm zone 22 porque eu não estou achando mil maravilhas do jeito que está aqui para tantos travamentos está injogável isto aqui é injogável né mudei a câmera para fora vamos esperar mudar aqui a câmera mudou agora e outra quem tem a 1050 sabe dizer o que eu estou dizendo aqui dizer o que estou dizendo sabe confirmar isso daqui talvez por ser um pc mais novo ddr4 pode dar uma melhorada nesses travamentos aqui mas eu não acredito que melhore não porque aqui o gargalo está dando de placa de vídeo está em 93 o uso 47 de postadora foi para 0 o uso de placa de vídeo então o meu gargalo é placa de vídeo porque ela é 2gb de memória de vídeo né v-ram o v-ram está usando 1983, 1975 está usando toda a v-ram da minha placa então ela está limitando isso é a v-ram que está limitando ai deixa eu dar um jeito para esses funcionários que seriam mais inteligentes da farm 22 então se tentar pegar o maço para ir ali e bazar é praticamente impossível os travamentos e as quedas de fps atropelar o passarinho boa nada deixa eu tirar essa pintadeira daqui olhando para o lado dos matos é um pouco mais jogável né e não está essas mil maravilhos gráficos não mas é isso apesar do vídeo era mais isso mesmo para trazer que eles pegam a caminhonete para dar uma volta ah beleza minha câmera ficou salva de lado olha eu estou andando para frente e indo para trás se eu for para o lado da cidade ali então eu nem falo para vocês o que que trava esse foi o teste aqui no campo ainda para vocês na rodovia e bom o vídeo não foi para falar mal do farm simulator e muito menos a gtx 1050 que é uma placa que eu tenho ao que há mais ou menos uns três anos quatro anos foi para mostrar como ela se comporta no farm simulator fechou rapaziada lembrando que a minha resolução foi essa não foi 1920x1080 e eu aconselho quem for querer jogar com essa placa jogar no médio se der para baixar alguma coisinha por baixo vale a pena baixar viu que realmente ela a minha não é a 1050 ti relembrando tá fechou espero que você tenha curtido esse teste aqui tamo junto com deus até a próxima fui tchau 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 Obrigado.